As imagens feitas pela nossa equipe de dentro do carro mostram o que as comunidades e produtores rurais de Pato Branco passam todos os dias. Dentre elas está a comunidade Bela Vista, da qual a dona Elza Zocchi faz parte. Está difícil a nossa circulação aí, vir para a cidade e eu voltar. Está muito ruim a estrada, então com o asfalto vai melhorar muito. Para resolver a situação, a administração municipal de Pato Branco vai investir em melhorias nos trechos de acesso às comunidades rurais. A gente vai estender o horário de trabalho das 6 da manhã às 18 horas, assim que o tempo permitir, para que a gente consiga acelerar mais o serviço e dar um andamento na programação maior. Porque são 1.600 quilômetros de estradas rurais aproximadamente, então é bastante trecho. E atualmente a gente tem levado praticamente 12 meses até conseguir dar o giro no município, porque são 32 comunidades também. Então com esse programa a gente acredita que vai atender mais rapidamente a demanda dos nossos agricultores. A prefeitura comprou duas motoniveladoras, um rolo compactador e um britador. O britador ainda não está pronto para ser instalado. Já os outros equipamentos estão funcionando e serão usados na melhoria das estradas. A gente pretende dividir esses equipamentos aí nas regiões, né? Em torno de duas a três regiões, trabalhar com um rolo compactador e uma patrola, para que assim a gente consiga dar mais rapidez aí no atendimento aos produtores. Para o produtor Josimar Bife, a melhoria também facilitará o seu trabalho. Só tem a melhorar muita coisa, porque o agricultor só depende de uma estrada boa, né? Produzir ele sabe, ele sabe plantar, ele sabe cuidar, né? Aí muitas vezes na hora da produção você não consegue chegar até o armazém devido a falta de escoamento, né? A estrada não dá condições. Eu mesmo, 15, 20 anos já puxando produto com caminhão, muitas vezes de ficar talvez um dia, um dia e pouquinho aí, por não poder levar o produto até o armazém, né? Então isso dificultava muito. Então com a chegada hoje dos asfaltos no interior, e como o prefeito falou também que comprou um britador, que vai ser muito bem aproveitável assim, né? Para os agricultores, para moer as pedras, que vai ser uma agilidade muito grande, nós só temos que agradecer, né?